Olá a todos! Sejam bem-vindos ao Curas Naturais, a sua revista de informações de todas as manhãs. Você vai querer comer pé de galinha todos os dias depois que eu te contar quantos benefícios ele tem. Todo mundo gosta de uma boa galinha, seja a mais comum, industrializada ou aquela caipira, galinha ao molho, um bom ensopado de galinha, frita ou ainda mais amada, que é a galinha assada. Quase todas as partes da carne são amadas, isso mesmo, eu disse quase todas as partes. O pescoço e a cabeça costumam ficar de escanteio, o pé de galinha também, exceto por algumas pessoas que descobriram os benefícios dessa parte. É comum você ver as pessoas no almoço de domingo brigarem pelo peito, coxa e contra coxas. As partes menos nobres sempre ficam esquecidas. Elas costumam dividir os ânimos, ou você ama ou você odeia. Por incrível que pareça, os pés de galinha podem ser muito saborosos. Além do seu visual nada atrativo, ele é tão delicioso quanto qualquer outra parte da galinha. Além disso, ele pode trazer muitos benefícios. Você sabe me dizer quais são? Se você não sabe, descubra agora e comece a incluir nas suas refeições. Os pés de galinha podem ajudar na cicatrização do seu corpo. Ele aumenta e muito a sua imunidade. Ele também deixa os seus ossos e unhas mais fortes. E quanto, chega até mesmo a melhorar a saúde das suas gengivas. Sabe aquelas cápsulas de colágenos que você pode, por ventura, tomar por motivos estéticos? Sabe que os pés de galinha contêm muito mais substâncias do que as gelatinas e a clara de ovo? Então, por que não consumir ao invés de apostar em produtos químicos? Se você toma suplemento de proteína para auxiliar nos seus músculos e dieta, também deve saber que o pé de galinha é um ótimo parceiro para ajudar o organismo na hora da absorção dessas proteínas. Para quem tem deficiência nos ossos, os pés de galinha podem ajudar na absorção de cálcio pelos ossos. Caso você não tenha problema nos ossos, pode comer para ajudar na prevenção de doença nos ossos. Os pés de galinha também oferecem a estrutura dos vasos sanguíneos, fortalecendo e aumentando bastante a produção de glóbulos vermelho. Para perder peso, você vai poder contar com eles também, porque eles aceleram o metabolismo. Gostou da dica? Se você gostou, não esqueça de compartilhar com seus amigos aí nas suas redes sociais. Deixe um joinha neste vídeo e se inscreva no nosso canal.